Essa moda que eu fiz tem um assunto esquisito Do jeito que eu escrevi e ainda não tenho escrito É de uma mulher bonita e cheia de gabarito Estou cobiçando ela, me perdoe tão bonitito Tenho corpo bronzeado, de paixão me deixa frito Tenho as duas pernas lisas que parecem dois palmitos A beleza da mulher e da cabeça até os pés Que dois pezinhos bonitos Eu peguei o rastro dela, ninguém faz o que eu fiz Tô igual um pernigueiro no rastrinho da pedi Se ela fosse uma rondeira, perdoava o meu país Talvez não sofra esse tanto, eu seria mais feliz Chegava pertinho dela pra fazer o que eu sempre quis Dava um abraço apertado, é aí que tá o cheiro E na hora de abraçar, eu vou ter que ajoelhar Dando um beijo na raiz Se ela me der o desprezo, para mim é um desarranjo Se ela me der pouco caso, tá pensando que eu não manjo Vou fazer até promessa, tenho um pé no meu arcanjo Se ela quiser dinheiro, é dinheiro que eu espanho Meu dinheiro não acaba e se acabar eu me arranjo Muita gente vai dizer que é loucura de uma irmã Gasto pra matar o desejo, pois eu quero dar um beijo Nesse servinho de anjo